E fala galera do Ito Mano Rinho Você quase ri na moral E fala galera do Ito Mano Rinho E fala galera do Ito Mano Rinho na área E sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje malandrão Eu tô aqui com meu primo e tá quase rindo Aqui véi E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de acertar o alvo E aí véi a gente vai acertar com essa arminha ó Aqui ó Então bora lá vai começar com meu primo aqui Três chances daqui Olha lá Eu vou errar meio Olha lá a garrafa Errou Aqui a garrafa é Tem que acertar Pode ir de novo Pode Errou Errou Gente Ele tá errando todas Eu tenho mais uma chance tá Aham Mais um Ah lá Chegou pertinho Véi E Quem perdeu Deixa aqui o fio Vai Vai Pra lá Pra lá Pra lá Ó Tem que ser mais aí Ó É muito longe Pra conseguir né meu filho Ó Vou conseguir Gente Olha pra lá Pra lá Tem que ser mais Ah Um Uh Então vamos Então vamos Vai que vai Pera que eu tô aqui Você pode Errou Que caneta Ah Vai Pra lá Só mais uma chance Vai Põe do lado de lá ó Põe do lado de lá ó Põe do lado de lá ó Porque aqui é a cozinha Último hein Vou acertar mano Vou acertar Vou acertar Tô sorrindo demais Eu tenho que filmar o seu também Pessoal Eu já errou três ó Gente Agora tá na minha vez Posso segurar Ó Gente Agora é Esse perdedor Vai perder Feio Esse perdedor Vai perder Feio Tem arrui? Não Ai Chegou perto Tem arrui Tem arrui Tem arrui Tem arrui Então gente Vai de novo Ele Ih Agora é a última vez Agora é a última Desse Perdedor Aqui Tem arrui Ih Ah não véi Ah não Ah não Agora gente A gente já sabe véi Eu ganhei galera Eu ganhei Tá bom? Gente A gente vai Eu vou ter que levar tiro na bunda gente Ah não Três vezes É que bosta Ah não véi Ah não Véi Três vezes Ai R$ tolda Ai R$ R$ A gente já foi. Agora a gente não falou, só que vamos falar. Mostra a piscina pra eles. Não, tá aqui não. Ô gente, a gente vem fazer o jogo da garrafa. A gente não contou pra vocês. É, a gente vai jogar o jogo da garrafa. É jogo da garrafa. Então, começa comigo, gente. É três vezeszinhas. Então, eu que começo. Tá, você vai perder. Tá achando que eu vou perder? Vai, segura a câmera. Quem perdeu, vai acontecer a mesma coisa. Quantas vezes? Três. Ai, gente. Já foi três vezes. Agora é a vez do Ariel. Ai, Chiquinha, que diabo aí. Errou. Primeiro, errou. Ó, segunda foi top. Terceira também. Ah, eu tenho pouca água. Então, gente. Agora é minha vez. Já se atado. Errou todo esse ano. Não valeu. Foi quatro vezes. Tá, pode. Só três vezes. Tá brincando com a galera. Ai, já errou. Errou de novo. Errou de novo. Não, não valeu. Não valeu. Foi cinco vezes. Não, aquela lá não valeu. Tá, agora eu duvido. Duvido. Errou. Quase, mas eu errou ainda. Errou. Ah, eu vou enxergar e tirar pro processo, cara. Eu cheguei em dar, velho. Porque seguiu. Eu sei que enxer mais. Ai, eu não tô na água. Tá, manda que arraba. Não sai comigo. Ela quase me perde de água. Ai, gente. Você já viu a minha música lá, gente? De ano novo? Vai lá. Ah, eu já vi, já. Qual era a música de ano novo dele? A que é boa. Então, pode ir. Aquela lá que eu fiz pra você. Minha vez. Eu vou conseguir. E o Ariel vai tá indo. E o Ariel vai. Para. Eta, Fuki. Eta, Fuki. Eta, Fuki. Minha vez. Eta, Fuki. Errou. Errou. Nenhuma dessas tá valendo. Nenhuma dessas tá valendo. Ah, então o que é isso aí, hein? Não, pode passar aí, hein? Da minha vez. Não valeu não, hein? Só valeu três. Ah. Ai, o perdedor. Vai perder. Eu fiz errado. Dá um valeu. Errou. 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 Não, você não sabia? Olha aqui. Errou. Mas aí é fácil, faz. Você quer o melhor que isso? Isso aqui não tá valendo. Só vou mostrar pra galera. Eu sou melhor do que você. Ah, você é essa. Não acertou aquela hora do lado de ti? É mentira. É mentira, tá? É mentira. Pode? Três vezes. Tô. O que? O que? Eu já vou. O Ariel já tá quase indo embora, gente. Errou. Ah, agora achei. Não, eu tinha a última vez. Errou. Agora é minha vez. Pode gravar. É a última parte, tá? A última parte, gente. Uma. Já vou. Só vamos terminar de filmar aqui. Vai, Ian. Já chega. Então toma. Então, gente. Ele vai ter que levar tiro. Vai ter que levar tiro. Vai ter que... Na bunda. Três vezes. Ah, ele vai viver, velho. Ah, nem dói. Por que você não coloca ali? Ô, gente. Ele vai levar um tiro bem... Ah, puxa. Puxa. O que ele pôs? Ai, gente. Eu não sabia. Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Não. Então, gente. Então, gente. Foi isso. Se inscreva no canal. Não perca nenhum vídeo. Certo? Um abraço. Mano. Rinhão. E deixa seu like aqui. Pra Melzinha ficar alegre. Então, tchau. Fui.